Música Oi gente, eu sou a Mara e eu sou a Jânia Do blog das irmãs e no vídeo de hoje vamos tentar usar esse negocinho pra fazer vários desafios Mas calma gente, o que que é esse negocinho aqui? Esse negocinho vai te deixar com a boca reganhada Gente, sabe quando você vai no dentista? Ele fez o negócio da sua boca pra você reganhar todas as... Então nós vamos tentar usar esse negócio e a produção preparou aqui vários desafios E nós vamos ter que fazer tudo usando esse negocinho Que eu nem sei como chama esse negócio aqui Como chama isso aqui gente, como chama? Então me fala que tal do boca de caçapa, 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 caçapa Não sei amor, precisa falar pra gente aí nos comentários se vocês vão ver E aí Jânia, vem falar pra vocês desafios? Ai meu Deus, eu sou sério, acho que eu não tô preparada, Mara Não, porque assim, eu já assisti vários vídeos aqui no YouTube Daí eu pensei, sei que é de que sim mesmo, sabe? É de assim Eu vou mandar te testar? É de assim Gente, cadê a instrução aqui do YouTube? Vai, vamos tentar colocar pra começar Vai, não, vamos começar gente Gente, já vai deixando um joinha aí no vídeo Já vai se inscrevendo no canal se for novo por aqui E você já vai brincar com esse negocinho? Deixa eu lembrar aí nos comentários Salute Amor, que eu espiou? Então você tá colocando, né Jânia? A gente acredita que seria de assim, então vamos Ai, eu tô com medo, eu tô com vergonha A gente vai ficar muito feia Não é que a gente seja linda É muito estranho ver uma pessoa assim, gente Gente, esse troço é muito grande, vou colocar meu batom Sério, é muito grande Eu acho que a gente não deveria ter passado batom hoje Aham Ah, isso dói Ai, 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 ai Será que eu achei que isso é lata? Dói Eu não consigo, né? Ai, ai, ai Nós dois vamos fazer as mesmas coisas, a gente tá rolando, ai consegui, tem que ter legenda, ai eu não consigo Ai que na boca tá cansando, rascar chiclete, rascar chiclete com a churra do céu, e ainda é uma cutanita, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu tô chorando, tô chorando de dar risada, a radossada, eu tô rolando, eu tô rolando, eu tô rolando, eu tô rolando, isso aqui tá rolando, eu tô rolando, isso aqui tá rolando, a criança, você tá rolando, eu tô rolando, é dois chiclete? É dois? É dois, eu eu arranjou isso aqui, assim, eu tô rolando, tem ro willen aqui nesse vídeo? Ah, ah 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 É estranho Ah Arran Ah, eu tô rolando, ó Hashtag, gerou rohana Ah, ela tocar de colhejo de carro Ah Não, não, não. Socorro! Socorro! Dá medo! Tira o chiclete da minha roupa! Gente, que nojo! Eu lavei da minha roupa inteira! Tá YouTube? Tira! Que nojo! Gente, eu tô raro! Olha o chiclete! Mas que de racia a gente já raro! E o chiclete é ácido, mas a gente já raro mais, né? Que nojo! Que nojo! Tira pra limpar! Uma pausa! Gente! Comer plutânico foi a pior coisa! Porque por ser ácido, faz a gente salivar muito! E ela espumava na minha boca! Tipo assim! Sem eu ter controle da minha própria boca! Tem pedaço de chiclete na minha boca! Eu tô toda melada! Gente! Para os racistas dos desafios! Vai ter balde! Porque é babado pra todo canto aqui! Gente, já eu lincaro isso aqui na cara de vocês! Tá roiando! Vai regar o racião aqui! Agora vai ser... vai ser... Coeurilha! 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 É! Eu rilho, seu rilho, nosso rilho! Ai! Ai que nojo! 1, 2, 3 e já! Eu não! Ai que nojo! Vai correr assim, ó! Porque se você correr assim, ele vai cair! Vai cair! Eu não quero dizer de só nada! Ah! Eu não quero mais! Tô com medo! Jélio, você tá tranquilo! Esses desafios aí, ó! Tá caindo! Gente! Eu consegui melhor que a Jélio, ó! Cadê? Eu tô comendo aqui! Corre assim! Tá rindo? Ai! Nossa! Vamos fazer uma velha aqui, ó! Olha, gente! Como é tudo, ó! Faço um desafio! Eu nunca vi o cara de novo, ó! Faço um desafio! Agora é... Encher uma enxiga! Encher uma enxiga! Então, olha! Eu só enxiga! Uma enxiga só não enxer! Uma enxiga só não enxer! Uma enxiga só não enxer! Não enxer só não enxer! Eu tô rindo! Eu tô rindo muito! Ai, ela rindo! Gente! Como que vai enxer? É inxigível! Não dá, não! Não dá! Gente! Não dá! Não dá! Não dá! Gente! Não dá pra fazer isso, né? Não dá! É inxigível! Gente! Isso é inxigível! Deixa limpar a dala! Nossa! Eu tô conseguindo! Controlei essa linha! Gente! Esse treco é muito nojento! Tem rindo na minha louca até agora! Eu também! Caralho! Só a gente pegar um desarril pra nós! Ai! É! 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 É isso aqui, é isso aqui, Rafa Mudaram a rama, Rafa, de calvinha E olha assim, ó Esse deu, deu, esse Rafa Gente, de caludinho, deu certo Rafa, agora esse foi ok Vamos, próximo Melhor de concluir, hein? Ai, tá doendo, tá doendo, ó Tá doendo, ó Que? Um carro de água Agora não é Não fica nada Nossa, gente, qual doendo é isso aqui? Com cada dia, acho que enrolar fácil Oh, gente Acho que o melhor ele tá cachorro Hum Eu tô rirrendo, eu tô rirrendo Mas ele tá de erro ou ele tá de caindo? Ele tá de erro ou ele tá de caindo? Ele tá de erro ou ele tá de caindo? É muito difícil Com cada dia, cada dia é mais fácil Com cada dia é melhor, gente Eu não consigo falar de jeito Tá muito difícil Gente Ai, tá muito difícil Não dá pra beber Você tá comendo papel Gente Ai, tá de papel Eu acabei descobrindo esse desafio Que lábio é tudo na vida que eu fiz Agora eu vou dar mais valor aos meus lábios Eu torei Vai, próximo, qualquer Deixa eu pegar a carenha Bom, não dá pra falar pra ela beber, né? É, não saiu Rê Não dá pra falar B pro Rê B Rê Rê Olha, Jel, o que que é? Correr uma rolaxa sem desperdiçar Correr uma rolaxa sem desperdiçar Aqui é a rolaxa Você tem que correr rolaxa sem desperdiçar Não, isso daqui vai ficar nojento, hein? Vai ficar nojento Um, dois, três, e já Ai, que lindo Ai, que feio, que feio Ai, que é que eu tenho Eu não tô caindo doce Meu, 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 meu Meu, 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 meu Meu, 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 meu Meu, meu, meu Só saiu um aqui cruzando essa linha, lá Ai, que nojo, Mara Eu to muito nojo Ai, que nojo Ai, que nojo, cara Ai, vou rolar a nossa nossa, né? Aham Eu não sei, amor O que que ia fazer lá? Eu não sei Cantar a música do vencedor Vai Uarerin Ai, que olhe? Eu aguento tiê-tu-tu-tu-tu-tu-tu We are the champion! We are the champions! Eu não sei do que terapé Rápos! Acarrou o desafio, gente! É, que nóis! O pior de todos foi da bolacha Eu não estou conseguindo olhar o negócio notado de bolacha Ela tem rir na boca Ai, tô chorando Gente, eu acho que eu chorei de rir Que eu me borrei todo esse desafio Gente, o que você acha desse desafio? Eu achei que eu me surpreendi, eu achei mais difícil do que eu imaginava Eu também achei que eu ia conseguir várias coisas Mas a única coisa que consegui foi tomar um refri de canudinho O resto foi muito difícil Gente, não dá pra controlar Na hora que você tenta comer as coisas, o negócio tá voando Você só sente caindo Gente, lábio é tudo na nossa vida Lábio Eu te amo Então, amor, vamos para a hora do beijinho Beijinho da semana, beijinho da semana Um super beijo para a Mariana Joseline e Tiziane Um super beijo, gente E se também quiser participar do beijo da semana Só colocar nos comentários hashtag beijinho da semana Em todos os vídeos a gente sorteia Isso, gente E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Não esquece do like Não clicou ainda